Existe um ditado que diz que um bom time começa com um goleiro confiável, o que não deixa de ser uma verdade. Acontece que esse ditado se tornou um grande pesadelo para o Manchester United desde o começo da temporada. Insatisfeito com o rendimento do espanhol David Egea, que tinha um salário altíssimo, o clube preferiu investir na contratação do camarones Onaná, mas aos poucos isso tem mostrado ser um grande erro. Nesse vídeo você verá como o Onaná se tornou uma piada no Manchester United e no futebol inglês, simplesmente afundando os diabos vermelhos. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol internacional. Vamos entender então como o André Onaná, goleiro camarones de 27 anos, acabou se tornando uma piada no Manchester United e no futebol inglês de uma maneira geral. Para quem não se lembra, antes de chegar ao Manchester United, o Onaná já havia jogado para outros clubes importantes na Europa. Ele jogou por um bom tempo no Ajax, onde inclusive foi semifinalista da Liga dos Campeões em 2019 e estava jogando na Inter de Milão, onde estava muito bem. Ele ficou só um ano no futebol italiano e deixou uma excelente impressão. Inclusive, na última temporada, para quem não se lembra, a Inter de Milão foi vice-campeã da Champions League, perdendo a final para o Manchester City pelo placar de 1x0. E na campanha para chegar até a final, o Onaná foi uma peça fundamental. Ele pegou muito contra o time do Milan, pegou muito contra o Benfica, então, um goleiro que acabou ficando conhecido por defesas difíceis, por ser um goleiro decisivo. Acontece que nessa temporada, a história acabou sendo totalmente oposta. Vamos entender primeiro a parte do Manchester United para chegarmos até a parte do Onaná. Como que eles acabaram se encontrando, um cruzando o caminho do outro. O Manchester United, já há um tempo, tinha como seu goleiro titular em outras temporadas, o espanhol David Gea. E já há um tempo, o Manchester United estava ciente de que o contrato do De Gea estava chegando ao fim. Então, o United sentou com o De Gea para discutir uma renovação. Porém, o De Gea acabou pedindo um aumento salarial que o United não concordou em dar para ele. Dessa forma, o que ambas as partes definiram foi que o contrato dele não seria renovado, então ele ficaria livre no mercado para assinar com outro clube. O que até hoje ainda não aconteceu. O De Gea está aí há cinco meses sem clube algum. Então, para a vaga do De Gea, o Manchester United resolveu ir ao mercado e pagar uma nota para contratar um goleiro que eles julgassem ser confiável. E o nome que eles consideraram o ideal foi o do camaronês Onaná, que como eu disse, estava muito bem há um ano na Inter de Milão. Então, o Manchester foi lá e desembolsou 50 milhões de euros para contratar o Onaná. 50 milhões de euros para o futebol atual? Beleza, não é um valor tão absurdo assim. Mas ainda é sim um valor absurdo quando nós estamos falando sobre um goleiro. 50 milhões de euros para um goleiro é muita grana sim. E aí que tá. Imaginou-se que o Onaná chegaria e daria mais tranquilidade na meta do Manchester United, mas isso até o momento não aconteceu. Muito pelo contrário. Ele tem tido um desempenho muito pior do que o desempenho que o De Gea vinha tendo. E os números dele, atualmente, são muito ruins. Para vocês terem uma ideia, em 20 jogos disputados até o momento pelo Manchester United, o Onaná já sofreu 33 gols. E de 20 jogos, passou apenas 7 sem ser vazado. São 14 gols sofridos em apenas 5 jogos na Liga dos Campeões. Atualmente, o Manchester United é o último colocado do Grupo A da competição. Então, muita gente no começo colocava o Manchester United como favorito para passar de fase, mas esse favoritismo tá indo por água abaixo. Porque o United está atrás do líder Bayern de Munique, o segundo colocado é o Copenhagen e o terceiro colocado é o Galatasaray. E detalhe, o Manchester United hoje é o último colocado muito por conta das falhas grotescas que o Onaná tem tido, principalmente na Liga dos Campeões. Na Premier League, o time também hoje é o sexto colocado, com 16 gols sofridos em 13 partidas disputadas. E quando você analisa alguns gols que o Onaná tem tomado, são gols inaceitáveis para um goleiro do nível dele e que também custou o valor que ele custou. Você começa a ver os gols que ele tomou ontem mesmo contra o Galatasaray na Liga dos Campeões. Os gols de falta que ele sofreu dos IEC são inacreditáveis, principalmente o segundo. O segundo é inaceitável, porque é uma bola que estava simples dele encaixar. Ali era uma bola para ele encaixar e ele acabou fazendo um gol contra. Contra o Bayern de Munique também teve um gol absurdo que ele tomou na primeira rodada. O Sané chutou fraquinho em cima dele e a bola ainda assim acabou passando. Na Premier League também tem uma falha ou outra, como por exemplo a falha que ele teve no gol de Declan Rice no jogo contra o Arsenal, em que ele também acaba espalmando para dentro. E aí você se pergunta, bom, se o Onaná está tão mal, por que o técnico Eric Ten Hag não o coloca na reserva e dá oportunidade para outro goleiro? Pois é, o Ten Hag está vivendo um dilema nesse momento, porque ele pode colocar um outro goleiro no lugar do Onaná e esse goleiro não ir bem e aí acabar de vez com a confiança do Onaná também, ou ele pode bancar o Onaná como titular e o Onaná seguir falhando. Então hoje esse é o dilema que o Ten Hag está atravessando. Eu separei para vocês algumas críticas que torcedores do Manchester United fizeram ao Onaná após o empate de ontem do Manchester United contra o Galatasaray por 3x3 fora de casa. Empate esse que complicou e muito o Manchester United na Liga dos Campeões. Então vamos a alguns comentários sobre o desempenho do Onaná nessa temporada. Eu não consigo acreditar que o Manchester United liberou o De Gea para contratar o Onaná. Façam o Onaná voltar para Manchester andando. O Onaná é a razão de talvez não nos classificarmos para as quartas. Terrível performance dele depois de uma terrível performance do time. Como o Onaná ainda é nosso goleiro titular? O De Gea deve ser a pessoa mais feliz do mundo nesse momento. O Onaná vai nos levar para a Europa League. Eu odeio futebol. Não consigo culpar o Ten Hag pelo que está acontecendo. O Onaná nos custou praticamente todos os 5 jogos que disputamos na Champions. Então vocês podem ver que os torcedores estão indignados e inconformados com o desempenho atual por parte do Onaná, que de fato não era para estar tendo um desempenho tão ruim desse. Se ele fosse um goleiro mais jovem, um goleiro que estivesse vindo de um time pequeno, eu ainda ia entender ele de repente estar sentindo o peso da camisa do Manchester United. Mas esse não é o caso. Ele é um goleiro que já tem uma rodagem, já estava acostumado a jogar em time grande, como passou pela Ajax, pela Inter de Milão, estava acostumado a disputar uma Liga dos Campeões. Então não dá para entender o que está acontecendo com ele. A única pressão que eu posso enxergar em cima dele de repente é o valor da contratação. 50 milhões de euros. Que sim, hoje, tem peso em cima dos jogadores e é uma grande responsabilidade. Mas também não acho que seja para tanto. As falhas dele são falhas que talvez nem goleiros amadores cometeriam da maneira que ele está cometendo. Algumas pessoas podem argumentar que o Onaná acaba sofrendo muitos gols nos jogos do Manchester United também porque o Manchester United não tem uma defesa muito confiável. Então acaba que quem joga contra o United sempre cria muitas oportunidades. E beleza, eu concordo com isso. Mas tem outros times na Europa também que cedem muitas oportunidades e os seus goleiros aparecem fazendo a diferença. Vocês querem um exemplo bem simples? Lá no Real Madrid mesmo. É que agora ele está machucado. Mas vocês vão se lembrar de outras temporadas em que o Real Madrid dava muitas chances aos seus adversários mas o Courtois estava lá para fazer a diferença. Um time que às vezes também dá muitas chances aos seus rivais é o Barcelona. E o Ter Stegen está lá também para fazer as defesas difíceis e fazer a diferença. É para isso que o goleiro está lá. Ele não está lá para pegar só as bolas fáceis e as medianas. Ele está lá para fazer a diferença com defesas difíceis. O problema é que nem as bolas simples o Onaná tem defendido. Agora nós temos que ver como será a sequência da temporada porque o Manchester United nesse momento tem grandes chances de ser eliminado na primeira fase da Champions League. E na Premier League é aquela história que vocês já conhecem. O Manchester United não é um dos favoritos para brigar pelo título. O título deve ficar entre City, Liverpool, que são os times que sempre estão brigando por ali. O Manchester United não tem essa consistência e hoje em dia não tem um goleiro confiável. Agora eu queria ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Por que você acha que o Onaná acabou chegando ao fundo do poço no Manchester United? Na sua opinião, qual é a razão que está fazendo com que ele fale tanto? Põe a sua opinião aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wajer aqui, valeu, falou e fui! Vini Wajer aqui, valeu, falou e foi!